A história vai lembrar de Joe Biden como um presidente, um grande presidente, que defendeu a democracia em um momento de grande risco. E não se enganem, vai ser uma grande luta, temos uma batalha pela frente. E mesmo com toda a energia que estamos gerando nessas últimas semanas, todos os comícios, os memes, ainda assim, vai ser uma corrida apertada em um país que está ainda dividido. Um país em que americanos demais ainda estão lutando. Um país em que muitos americanos não acreditam que o governo possa ajudar. E à medida que hoje estamos aqui juntos, as pessoas que vão decidir essa eleição estão fazendo uma pergunta muito simples. Quem vai lutar por mim? Quem está pensando sobre o meu futuro? Sobre o futuro dos meus filhos? Sobre o nosso futuro conjunto? A América está pronta para um novo capítulo. A América está pronta para um novo capítulo. Uma história melhor. Nós estamos prontos para um presidente, uma presidente, Carla Harris. E a Kamala Harris está pronta para fazer esse trabalho. É uma pessoa que passou a sua vida lutando em nome de pessoas que precisavam de uma voz e de um defensor. Como vocês ouviram da Michelle, a Kamala não nasceu de privilégio. Ela teve que trabalhar para conseguir o que ela tem. E ela se importa com o que as outras pessoas estão passando. A Kamala Harris está pronta para dar eu cuidado 24 horas.